Olha, eu sou franco, não haverá CPI Lava Toga, não vamos iludir, não vamos vender falsa ilusão, não vamos gerar falsa expectativa, não haverá CPI Lava Toga. Por quê? Primeiro, ainda não há número de assinaturas, não se conseguiu número de assinaturas. Segundo, o presidente do Senado não instalará CPI. Ele faz parte de um grande acordo, não instalará CPI. Terceiro, se houver um recurso ao Supremo, obviamente o Supremo não vai autorizar a instalação da CPI. Vejo um grande esforço do ministro em defender a pauta de combate à corrupção. Tivemos retrocessos, mas não podemos debitar a ele. Ao contrário, ele foi desatendido em várias oportunidades e o ambiente se tornou conturbado no Poder Executivo. Quando houve o retrocesso em relação ao COAF, a responsabilidade não é dele. Ele não teve grande apoio também do presidente da República e do Executivo para aprovação do pacote anticrime, antiviolência anticorrupção. Esse pacote está patinando não é por culpa dele, não é responsabilidade dele. Então, eu continuo apoiando o ministro, entendendo que ele faz o possível e que deve receber esse apoio, que é fundamental esse apoio, para que ele possa superar todas essas dificuldades. Enquanto estiver no governo, de forma alguma, acho que seria... não teria uma desonestidade, mas não seria elegante você colocar mais uma pedra no caminho dele. Porque, sem dúvida, você acabaria estimulando essa conflagração na relação com o presidente da República. Porque convidá-lo para atividade política seria colocá-lo como concorrente do presidente. Então, nós imaginamos que, enquanto ele estiver no exercício da função, nós não poderíamos, de forma alguma, estimular a adesão dele a um partido político, por exemplo. imaginando que é essencial e é prioridade para ele, para o país, o cumprimento da missão lá como ministro da Justiça. Em relação à paralisia do governo, no que diz respeito às questões essenciais para o futuro do país, e esse é um momento crucial para o nosso futuro, deveria ser encarado com muita responsabilidade, eu posso dizer o seguinte, que me surpreendeu até quando cheguei aqui no início dessa legislatura e vi um ambiente construtivo. Os deputados e os senadores eleitos vieram estimulados pelo voto, dispostos a contribuir para que as mudanças ocorressem e para que houvesse essa ruptura com o sistema antigo. No entanto, houve um vácuo. O presidente não exercitou a sua liderança, o presidente se ausentou, não articulou o Congresso Nacional na direção das mudanças. E com isso, aqueles adeptos do Toma lá da cá, do Balcão de Negócios cresceram e tomaram conta. E hoje é o velho sistema que impera aqui. Não digam, não falem em nova política. Aliás, falar em nova e velha política, tem que falar em má e boa política, porque a velha política que eu conheci foi a política do Luiz Guimarães, do Tancredo Neves, do Teotônio Vilela, do Marcos Freire, do Paulo Brossar, do Pedro Simão, do Mário Covas. Essa é a velha política que eu conheci. O que eu vejo hoje não é a velha política nem a nova política. É a indecente política. Porque se nós não quebrarmos essa dicotomia, nós não temos futuro. Nós vamos ficar nesse ping-pong, ping-pong de incompetência, da radicalização irracional quase sempre. Nós temos que quebrar. Nós temos que ter competência para dizer, olha, existe vida inteligente entre a extrema esquerda e a extrema direita. Nós temos que caminhar para frente. Esse é um trabalho importante, que vai exigir, sim, muita competência daqueles que pensam desta forma. Nós temos que alertar a população para isso. Apresentou uma reforma que é da Previdência, que já estava pronta no governo Michel Temer, não teve grandes alterações e quem fez essa reforma da Previdência foi a Câmara dos Deputados. O Senado não fez nada. O Senado assinou embaixo. Por quê? Porque a tese de que se mudar aqui volta e aí é o caos prevaleceu. Então, nós não pudemos alterar a proposta que veio da Câmara. É uma reforma da Câmara. Se há mérito ou demérito, é da Câmara dos Deputados. Nós não podemos nos assenhorar deste feito. Se é mal ou bom, compete a Câmara. A Câmara fez. Não foi o Executivo. A Câmara mudou, basicamente, mudou muita coisa, não aceitou o prato feito do Executivo. Por isso, houve uma demora exagerada. Mas a Câmara fez essa reforma. O Senado chancelou. Nós viramos chancelaria aqui. Assinamos embaixo, abonamos o que veio de lá. Isso é o que ocorreu. Então, o que está havendo, realmente, é uma paralisia no Poder Executivo. Falta de ação, falta de iniciativa e, sobretudo, de pragmatismo. Fala-se muito, mas algumas ideias são colocadas, mas não há uma amarração. Não há a execução. Está havendo incapacidade de execução. O Muda-Senado é construído exatamente de senadores insatisfeitos com a nossa realidade e que querem influir na pauta de prioridades do Legislativo. Na linha daquilo que disse antes, fazer a leitura correta do que está lá fora e trazer para dentro da instituição como prioridade. Isso é que reuniu pessoas aqui, que estabeleceu essa convergência. A nossa pauta comum é mais no campo da ética, que é combate à corrupção, essa relação com os outros poderes. É por isso que nós defendemos, especialmente, o fim do foro privilegiado, a preservação da jurisprudência atual de prisão em segunda instância. Há aqui também uma reivindicação da CPI Lava Toga, que teria o objetivo de investigar determinadas denúncias, que são o conhecimento público. Então, são fatos determinados. Não seria uma CPI contra o Poder Judiciário, mas exatamente em defesa do Poder Judiciário. Aí, no esgoto do subterrâneo da internet, vem o lixo da mentira, da difamação, da calúnia, fake news. Isso é necessário combater. Preciso compatibilizar bem. Tem que ser o espaço da liberdade. Isso é indiscutível. O espaço democrático, o espaço da liberdade, a possibilidade da livre manifestação do pensamento com ênfase, com radicalidade até, se necessário. Mas é preciso distinguir. Aquilo que enxovalha, aquilo que achincalha injustamente, deve ser condenado. Então, eu imagino que nós estamos caminhando para o aprimoramento da legislação em relação a essa questão. A existência de uma CPI aqui tem que ter esse objetivo também, não só investigar crimes cometidos, crimes digitais que foram cometidos, punir, responsabilizar criminalmente os que cometeram esses crimes, mas também a preocupação dessa CPI deve ser a proposição, a parte construtiva. Oferecer, neste debate, recolher ideias para a sugestão de uma legislação competente a respeito. Não, não me arrependi, não. A satisfação do dever cumprido é relevante diante da decepção do resultado. Acho que prepondera a satisfação do dever cumprido. Eu confesso a todos que fiquei envergonhado com a votação. No dia seguinte à apuração dos votos, eu tive dificuldade de sair de casa, envergonhado com o resultado.